Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? E hoje eu vou mostrar aqui um pouco das minhas sedosas, um pouquinho delas, beleza? Então pessoal, eu não separo elas por cores, eu prefiro colocar elas assim todas juntas porque eu gosto delas coloridas mesmo, beleza? Aqui nós temos um galinho perdiz, ó, vocês veem que a cor dele é linda, é um galo bem novinho, beleza? Ali nós temos uma franga perdiz também, só que é um perdiz assim vermelho, beleza? E o galinho é um perdiz prata, nós temos aqui essa galinha que é uma camuça, sedosa camuça, linda, maravilhosa e aqui nós temos uma franga branca de topetão, ou também o topete dessa franga pessoal, bem top, bem padrão mesmo, beleza? E aqui nós temos uma vermelha, uma perdiz vermelha e a cabecinha dela está machucada dos galos, né? Mas ela é bem top também, essa vermelha, aqui nós temos uma preta, que inclusive vai iniciar a postura amanhã essa preta e achou que eu duas vezes, essa pretinha aqui, ó E é isso aí pessoal, essas são um pouco das minhas sedosas, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, dê like, compartilhe, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo